Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, eu dei uma préviazinha, uma palhazinha aí no último vídeo do assunto de hoje, mas hoje eu vou tentar explorar um pouco mais, tá? Bom, nós já sabemos camadas, sabemos recortar, sabemos um monte de coisa aí com as vídeo-aulas que nós temos do GIMP. Hoje eu quero brincar em fazer contorno, em qual é a técnica que eu uso para fazer contorno, tá? Existem duas, eu vou mostrar primeiro rapidinho a uma que eu não costumo usar muito, já vou explicar porquê. E depois a técnica que eu mais uso para fazer contorno das coisas, tá? Principalmente de texto, que é o que eu mais faço. E também, uma técnica que eu uso, como eu acho que vocês já viram por aí, eu estou com o fundo meio verde, borrado atrás de mim, né? Como se fosse para dar uma quebrada com o fundo aí. Bom, vamos lá, como é que a gente faz isso aí, então? Para começar, eu tenho duas camadas ali, então, a da cabeça do GIMP, né? Do GIMP, a letra escrita aí, a cabecinha, ó, obviamente a cabeça. Então eu vou trabalhar essas camadas de maneira separadas, tá? Vamos começar, como eu prometi, pelo primeiro aqui, o GIMP, vou vir em Alpha para seleção. Eu vou mostrar como fazer uma borda, do jeito que eu não consumo fazer, beleza? Você pode vir aqui, então, criar uma borda, né? Vou pôr de um, vamos pôr, acho que três pixels, tá? E selecionar a cor, vou deixar um vermelho, só para ficar fácil de identificar, tá? Não é nem muito bonito não, mas enfim. Selecionei o vermelho, e agora eu posso vir aqui e preencher com cor de frente, tá? Criou um contorno aí, nisso aí, né? Criou um contorno nessa borda aí. Da mesma maneira, em vez de preencher, eu posso vir aqui e criar uma nova camada, transparente. Como vai estar selecionando aquela parte ali, eu posso preencher, é, aí, preencher também. Porque aí eu não posso brincar com essas camadas aí, né? Tá, bom. Só que isso cria mais um contorno, né? Porque aqui o G ficou sem preencher, o miolinho do P também, tal. Também tem outra maneira que eu costumo fazer, tá? Eu vou deixar ela aqui, opa, era transparente aqui. Vamos pôr aqui, então, contorno 1. Outra maneira é o seguinte. Mesma coisa, alfa para seleção. Só que em vez de criar a borda, eu vou aumentar aqui. Eu vou aumentar aqui, então, no caso, vou aumentar, sei lá, cinco pixels. Não, foi pouco. Não tem problema. Eu posso ou dar controlz e aumentar tanto, mas eu posso aumentar mais, né? Incrementar aí nisso aqui. Vamos pôr mais cinco. Agora ficou mais ou menos o jeito que eu uso aí, dez pixels no total. Crio uma nova camada transparente de novo. Vou chamar ela, então, de contorno 2. Eu vou preencher ela com o mesmo vermelho, tá? Não, eu vou preencher com o verde, porque aí a gente consegue notar, tentar notar a diferença das duas, né? Selecionei o verde e vou preencher aqui com o verde. Obviamente, como eu já mudei a posição aqui, né? A gente viu isso no vídeo passado, já ficou no jeito certo. Normalmente ficaria assim, não se assustem. É só mudar aqui. A diferença é assim, ó. O miolinho tá transparente, se é o que você quer. E aqui o miolinho tá pintado, se é o que você quer. Isso aqui não tem, vamos dizer, certo ou errado. É o que a gente quer. E às vezes eu ainda venho aqui fazer uma coisinha a mais. Eu pego o pincelzinho aqui. Seleciono essa camada aqui, né? Deixa eu deselecionar. A minha seleção de tela. Seleciono a camada correta que eu quero. E venho aqui e vou fazendo assim, ó. Tendo mais uma pintada pra ficar, vamos dizer, mais... Mais negoçado ainda, né? Ficar menos miolo branco ainda. Sei lá, questão de gosto, de estilo. Que eu tô afim de fazer no dia mesmo. Não tem muito motivo especial pra isso, não, tá? Então viram aí? Ou eu posso vir aqui, então, e selecionar... Perdão, já pintar já inteiro, assim. Lógico, a gente faz com mais afim, com mais zelo, né? Do que o que eu tô fazendo aqui, correndo no vídeo, né? Mas é isso aí, ó. Entendeu? Vocês podem brincar com a camada, então... Isso me permite... Já que eu tô brincando com a camada, se eu tirar e voltar pro vermelho... Sumiu. Se eu tirar tudo, sumiu. Certo? Eu ainda posso deixar todos, ó. Se eu quiser. Então, essas são as maneiras diferentes que eu costumo... Fazer o contorno de... Ler... De tudo, né? Na verdade. Basicamente tudo. Você pode usar qualquer coisa que você puder selecionar, na verdade. A ideia é que, mais ou menos... Quando é uma letra, eu não tenho... Eu não quero tanta... Frescura aqui, né? Eu quero realmente uma coisa que fique, assim... Fazendo esse contorno, nessa forma aqui, pra ficar mais visível, mais bonitinho e tal. Até que não ficou muito horrível, não. Olha aí. Ficou só bastante horrível, só não. Ficou muito mais que isso, não. Vou deixar eles aí. A outra maneira é o seguinte. Vamos esquecer agora esses gimpis todos aí, tá? Vamos passar pra cabecinha aqui. Ah, vou pra seleção. Vou criar mais uma vez... Vou aumentar mais uma vez isso. Não vou aumentar tanto. Vou aumentar acho que só uns 3 pixels. Já vai dar. Deixa eu ver. É, já dá, tá? Vou fazer de verde, só pra ficar fácil a visualização também. Não era... Opa. Precisa de criar camada. Ficar fácil a visualização aqui também, tá? Pra gente poder ver melhor. Obviamente não tá combinando, não tá legal. Mas só pra gente ficar fácil a gente visualizar. E nós temos aqui em cima filtros, tá? Também filtro eu não vou tratar muito nesse vídeo. É, só vou mexer com esses filtros aqui. Então nós temos desfoque gaussiano aqui. Nós podemos... É, deixa eu dar um zoom pra gente ver melhor aqui. Pra gente estar mais perto. Dá aqui a sensação de um degradê. De uma coisa que vai apagando, né? A gente pode só vir aqui então começar a mexer aqui até ficar mais ou menos o que a gente gosta, tá? Lembre-se, tentem ver mais ou menos toda a imagem. Porque nem sempre vai ficar tão legal quanto você tá crendo aí. Beleza? Ó. Então ficou mais ou menos transparente. Mas ficou a cor ainda que eu escolhi, né? Tá vendo? Aqui a seleção já tá ficando, ó... Já passou pra cima da seleção em si. Pra dar um degradê legal. Nós podemos brincar nesse puto de abismo aqui pra preto. Pra ficar mais escuro. É, como se ele estivesse pendendo pro preto. Ou pro branco. Ou segurar. Que aí não põe nenhuma outra cor, né? Não põe nenhuma outra cor de influência aí. Além do preto e do branco. E você pode fazer um split view. Pra você ver o original do que tá virando, tá? Então o original é bem o verde grosso mesmo. É o que ficou tão mais sutil. E aí eu vou e dou um ok aqui. E já ficou aí bem mais suavizado. Essa borda. É lógico que um troço marrom com a borda verde não vai ser sutil nunca. Mas, dependendo da situação, pode chegar a ser sutil sim. Por exemplo, a foto que eu tava dizendo pra vocês. Que eu tava trabalhando. Que eu fiz, né? Pra um thumbnail do canal aí. Que era de... Programação. Por exemplo, esse thumbnail aqui, ó. Esse verde aí, desfocado, tá? E, bom. É só passar bastante tempo brincando com isso aí. Que você vai chegar no ponto de conseguir fazer isso. O fundo vai ajudar a mascarar também essa coisa aí. Agora que no fundo ele já virou uma imagem só. Então, ele, vamos dizer, o fundo ajudou, né? Pra poder ter esse efeito legal. Certo? Bom, pra vídeo aula de hoje também. Que é curtinha. É mais ou menos isso que eu queria mostrar pra vocês. Não tem mais muito, além disso, que eu uso. Que eu tenho conhecimento pra poder brincar aí com... Com esse tipo de coisa, não. Né? Inclusive, ó. Já tá ficando um thumbnail legal pro canal. Provavelmente o thumbnail vão ser essas montagens no final das aulas que eu tô planejando. Pelo menos por agora. Eu vou acabar deixando essa coisa bagunçada aí mesmo como thumbnail. Vou dar uma organizadinha pra ficar mais legal, né? Mas vai ser uma coisa parecida com isso aqui que eu terminei. Eu não sei se vai ser legal. Se vai chegar algo interessante no final do projeto em si. Mas, enfim. Mas tá aí, galera. Tá aí a bordinha. A gente pode trabalhar um pouco mais essa borda. A gente pode vir aqui, então, selecionar aqui, né? E colocar... Mais efeitos, mais filtros, mais blurs diferentes. Nós temos outros tipos de... Efeito aqui, ó. Esse já ficou um pouco mais... Mais borrado, mais parecido com aquele outro meu. Esse é um pouco mais devagar também pra poder aparecer como foi. Tá vendo, ó? Esse já ficou mais parecido com aquele meu, né? Uma coisa mais fosca. Uma coisa mais diferenciada, ó. Tá vendo? Ficou mais legalzinho, né? Talvez eu deixe do outro jeito mais aparente. Só pra poder ficar mais feio mesmo. A ideia aqui é ser um pouco toscão. Pra todo mundo entrar nesse thumbnail horrível aqui. É, brincadeira. Mas é isso aí, tá? Sobre o contorno. O que eu costumo fazer. E como eu costumo fazer. São dessas maneiras aí. Espero que vocês tenham gostado, galera. Espero que tenham ajudado vocês. E até a próxima. Até a próxima, galerinha.